O que é o autor do homicídio do Milton? Cumprindo determinação do doutor Milton, delegado regional, equipe consultada por mim, pelo inspetor Roberto, os investigadores e os encargos, aos 27 de setembro do corrente ano, o Adeilton foi morto com disparo de arma de fogo na nuca, foi efetuado na nuca, em razão disso ele veio a óbito. Nós tivemos as primeiras informações, houvemos testemunhas, fizemos levantamento a respeito da vida pregressa da vítima, alagoano, não tinha passagens no meio policial no estado de Minas Gerais, e a gente conseguiu chegar à autoria dos fatos, sendo apontado o autor Vitor Hugo. O Vitor Hugo, desde então, a gente tentou localizá-lo, não conseguimos localizá-lo na época dos fatos, e dado isso, foi feito pedido de prisão preventiva, e ontem nós recebemos o mandado da justiça e cumprimos o mandado de prisão na presente data. O Vitor Hugo, em depoimento, ele confessou o fato, colaborou com as investigações, entregou a arma do crime, e então o caso está encerrado. Agora, ele já tem passado isso pela polícia, e qual a motivação desse crime? Então, o Vitor Hugo, ele não, quanto maior, ele respondeu por dano, e uma contravenção penal também por desobediência, mas quando ele era menor, ele foi apontado com o envolvimento do tráfico de drogas, lá no bairro dele, no bairro Santa Terezinha de São Benedito. Então, a motivação que ele nos deu foi em razão de um desentendimento, uma desavença entre ele e o Adeilton, não deu uma motivação clara, mas a gente trabalha com a hipótese, sim, do tráfico de drogas. Doutora, a senhora acha que foi uma disputa por ponto de droga, ou foi rixa anterior à venda? Não, nós não acreditamos em disputa, não, até porque a gente não tem notícia do envolvimento do Adeilton com o tráfico, mas nós sabemos que o Adeilton era usuário. Então, acreditamos no envolvimento do Vitor Hugo com o tráfico de drogas, e acreditamos, sim, que a motivação seja envolvida ou com relação à dívida, ou com relação a algum desentendimento que faça com que, no mundo do tráfico, a gente sabe que o traficar a gente leva desafio para casa. E qual, a partir do momento agora, qual vai ser o procedimento? Ele vai para o presídio ou ele vai responder em liberdade? Não, o inquérito policial está encerrado, ele vai ser remetido à justiça já relatado, a gente já ouviu as testemunhas que deveriam ser ouvidas, só faltavam realmente as declarações do Vitor Hugo, com as declarações dele o inquérito é encerrado, ele está preso preventivamente, provavelmente ele vai responder o fato e ser julgado preso. Sim, nós tivemos até um elevado índice esse ano de homicídio na cidade de Patrocínio, isso já foi exaustivamente falado, a nossa equipe trabalha diuturnamente para a apuração de cada um deles, nós já temos de quase 30 homicídios, nós temos 80% estão apurados, a investigação demanda tempo, não foram casos de prisão em flagrante, então a investigação, ela é uma investigação sim, um pouco mais, tem que ter cautela, foram pedidas prisões, já temos presos em relação a homicídios apurados, não fizemos apresentação ainda desses presos, infelizmente por falta do tempo, o tempo anda sendo escasso, eu estava respondendo por sete delegacias, na licença maternidade da doutora Laís, com o retorno dela a delegacia de homicídio volta a ter prioridade total com relação ao meu comando e a gente pretende apresentar em breve os demais presos já preventivamente e os que a gente já foi solicitada o pedido de prisão.